Música Isso não é loucura, isso é ter fé no coração. Eu não tenho medo do futuro, porque no passado sei o que enfrentei e venci. Deus meu bondoso e amoroso Pai, além de sempre estar comigo, me fez uma linda e poderosa promessa. Jamais te deixarei e nem te desampararei, e se creres, verás a minha glória por toda a tua vida. Pode parecer estranho para muitas pessoas o que vou dizer agora, mas aprendi a me sentir bem com as dificuldades e adversidades quando elas do nada surgem em meu caminho. Sabes por que digo isto? Porque descobri que quando as encaro e as venço, cresço como pessoa e também como servo de Deus. Devo aos desafios e às grandes batalhas que enfrento, a fé e a firmeza que tenho em meu Criador. Glória ao seu santo e bendito nome. Aprendi que, para vencer, em muitos e muitos casos, as escolhas mais fáceis são as que mais nos levam aos enganos, prendendo-nos em enormes e escuros alçapões, e que as escolhas aparentemente mais improváveis são as que nos escondem e nos protegem em iluminados pavilhões celestiais, nos libertam dos grilhões e nos conduzem a extraordinárias vitórias. Muita gente prefere desistir porque, no entendimento delas, talvez essa seja a opção mais fácil de ser escolhida, porém, eu e milhares de outras pessoas escolhemos dar passos e mais passos adiante, mesmo sabendo que há minas e armadilhas espalhadas para todos os lados, colocando-nos em constantes perigos e riscos de sermos duramente atingidos, feridos e até mortos. Mas que loucura é essa? Prosseguir em frente, sabendo de tudo isso? Isso não é loucura. Isso é ter fé no coração, alegria de alma e de espírito, por saber que temos um capitão que nunca nos abandonou e nem nos deixou feridos nos campos de guerras. Isso é saber que nos é muito mais honroso cairmos lutando do que achar que vamos permanecer de pé, sendo covardes e vivermos nos escondendo dos combates a vida toda. Isso é ter a certeza de que as mãos de Deus sempre estarão estendidas para os seus valentes na terra e que os lugares celestiais aos vencedores já estão reservados. Por isso, eu luto e não tenho medo do futuro, pois Deus preparou-me feliz por vir e um dia, com meus amados e corajosos companheiros de pelotão, vou adentrar o celestial país e conhecer a face do meu Deus como ela é, após ser arrebatado em nuvens de glória, por Cristo Jesus, meu Mestre, meu Pastor, minha sublime luz e minha eterna salvação. Música Música Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto